Oi ser humaninha, ehehe, glória Oi ser humaninhas, ei ser humaninha, estou bem com vocês, eu espero que sim Eu sou a Kai, eee, tá começando mais um vídeo aqui pro canal E o vídeo de hoje é vlog da festa de 15 anos da Mika Eee, eu espero muito que vocês gostem Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like, que é muito importante, me inscrever no canal E de me seguir lá no Instagram, que é arroba a ser humaninha 2 Se você não viu os outros dois últimos vídeos, que foi dessa saga de preparativos O link tá aqui na descrição do vídeo, então corram pra assistir Se você é novo ou nova, seja de que, muito bem-vinda, tá? E bem-vindo, e é isso, vamos parar de falar e vamos conferir o vídeo Nos três vídeos eu apareço com essa roupa, porque tá sendo gravado tudo hoje, ok? Então é isso, gente, nós tá aqui na saga dos preparativos Nós já tá montando a decoração e tudo É isso, gente, vou pegar aqui vocês Opa, opa Bom, a Evelyn tá aqui, ó Nós tá enchendo aqui as bolas, gente Ai, vou virar a câmera aqui pra vocês verem Olha, gente, eu e a Evelyn já enchemos esse monte de bola A gente colocou bastante bola As rosas Mas é isso, já enchemos aqui Agora vamos fazer, tipo, não totalmente um arco Vocês vão ver aí Música 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 Gente, olha... Agora aqui, ó, o arquinho já tá pronto Agora a gente vai colocar lá no painel, lá fora no quintal Aqui, gente, ó, aqui nós colocamos a mesa Ali tá, nós colocamos uma cortina Quer dizer, um forro de mesa, na verdade A gente vai colocar a bola assim, ó E o flamingo ali no meio Aqui está as mesas, ó Que nós vamos distribuir aqui no quintal E é isso, agora vamos colocar as bolas aqui Música 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 Prontinho, gente Já está pronto Ó, a gente forrou a mesa com essa minha cortina Ali nós colocamos outra cortina Já colou os flamingos E colocou o meio arco De bola E ficou assim E é isso, gente, ó Como tá bonitinho Gente, já tem convidados aqui, ó O Darlan tem um canal aqui no YouTube É, o povo sabe Ninguém sabe Não, não se inscrevam mais Desiste Ó, gente, as mesas já tá ali Só que tá fazendo o sol O único canto de sombra tá aqui E aqui Não sei mais o que faz Vai ficar no sol mesmo, gente E como eu disse Aqui já tá tudo arrumadinho Coloquei algumas coisas ali Mas eu só vou arrumar a mesma mesa Depois que eu tomar banho Então é isso, gente Agora eu vou me arrumar E até daqui a pouco Prontinho, gente Continua a mesma coisa Só fiz prender a sobrancelha É, eu não quis arrumar meu cabelo Não ia demorar muito Já tem alguns convidados aqui Tipo o mesmo a caia aqui, gente, ó Também tem o canal no YouTube Link na descrição do vídeo E é isso aí, gente Agora eu vou começar a arrumar ali E é isso Gente, a caia, a Evely e o Alex Cristiano, decorando E o pessoal Olhando Porque eu sou linda Focoram bom É, que Cai Estamos aqui, gente Já fazendo É, decorando aqui a mesa Minha, minha gente Nem parece ser uma surpresa, né Minha, minha gente No A CIDADE NO BRASIL 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 COM A CIDADE NO BRASIL Tá bêbada. Porque eu tô tremendo. Eu tô tremendo mais. Tá bom. Abaixa aí. Pega a Laura. Toma. Vem segura a Laura. Vai lá mesmo. Fica aqui e vem pra cá, mas eu... Vou te lavar a fé. Cátia, tem esse calça e não vai. Hoje eu vou na... Vai. Tem que chegar e vai. A lei do meu. A você, nessa data querida. Muitas vezes me dá. Muitos anos de vida. Parabéns pra você. Muitas vezes me dá. 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 É pique, é pique, é pique, é pique. É hora, é hora, é hora, é hora. É hora, é hora, é hora. A-X. Vai, amiga. Vai, amiga. Aí tu entrega pra mim uma coisa sem prazer que eu não sei de nada. Eu sento aqui. Aí você fala. Grava aqui. Porque eu tô perto. Cala a boca. Escuta. Vai. Ela fez só que sempre tava do meu lado. Me agradeço muito, muito, muito. O que é que vai lá? Sim. Ah, eu nem sabia. Diga minhas águas. Se você não pegar essa é pra mim, vai. Não, não tem pra Cheyane. Vai, guarda o bolo. Aê. Faz o meu sinal. Investe em mim. Aposto a tudo em mim. Eu prometo de fazer feliz. Eu prometo de fazer feliz. Eu prometo de fazer feliz. Então, amores. Esse foi o vlog da festa surpresa da Mika. Eu espero super que vocês tenham gostado, tá bom? Não esquece de avaliar o vídeo, que é muito importante. Também se inscrever no canal. Divulgar o canal com todos os seus amigos. Pra que nossas famílias sermaninhas e sermaninhas possam crescer mais rápido, tá bom? Se você não viu os outros dois vídeos dessa saga, o link tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.